E aí, não, 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 não. Saiam daí. Qual é? Ah, qual é? Saiam daí. Pra fora daí, seus pandinhas do lixo. Medi, como a veterinária mais respeitada de Green Hills, qual é o jeito mais rápido de exterminar um guaxinim? Oi, Ozzy. Oi, tá feliz de me ver, hein? Tá? O que é isso? É o que eu acho que é? Aham. Pode abrir. Ah, tá feirinha demais. Isso é ruim? Só abre logo. Tá bom. Prezado Thomas, avaliamos sua inscrição no Departamento de Polícia de São Francisco e mesmo sem uma avaliação interdepartamental e do seu histórico, temos o prazer de informar que foi selecionado pra se juntar à nossa equipe. Ai, meu Deus! Nossa! Ai, meu Deus! São Francisco é uma droga? Não. Vou ler errado. Tcharam! Você nunca duvidou, né? Não. Eu não acredito. Eu sei. Conseguiu. O que é aquilo? Apartamentos pra alugar, achei no Zillow. Eu pensei em ir pra lá com Ozzy amanhã e dar uma olhada em alguns bairros. Calma, isso tá acontecendo muito depressa. Ah, nossa, que loucura, né? Você manda seu currículo e arruma um emprego. E precisam verificar meu histórico. Poxa vida. Espero que não descubram aquela vez em que usou o Wi-Fi dos vizinhos. Correção, eu ainda uso o Wi-Fi dos vizinhos. Olha só, Maddy, você concorda mesmo com isso? Thomas Michael Wachowski. O que fez enquanto eu cursava a faculdade? Eu tive dois empregos pra pagar o aluguel e um... Um terceiro pra pagar o meu curso. Se sacrificou por mim. Fico feliz de me sacrificar por você. Amor, você tá mesmo afim disso? Porque tem uma Kauski protegendo esta cidade há mais de 50 anos. É uma grande mudança. Tenho certeza, sim. Tá na hora desse cara aqui mostrar do que é capaz. Eu amo Green Hills, mas... Sabe, eu quero ajudar gente com problema de verdade. Eu quero que alguém me peça ajuda numa situação de vida ou morte pra eu poder ajudar. Eu entendo. Tô tão orgulhosa de você. Obrigado. E é com o coração partido que aviso a todos que aceitei um cargo no Departamento de Polícia de São Francisco. Começando imediatamente. Vai ser difícil deixar minha cidade natal e minhas amizades. É uma coisa que eu sinto que preciso fazer. Crescer como policial e como homem. O que achou, sargento Granulado? Até que não foi tão ruim, né? Agora é só contar... Pra quem não é Donut. Nossa, é a final. Não. Ah, que legal. É final da última entrada e está empatado. E quem você vai querer rebatendo neste momento crítico? Sonic! Mas encarando ele do lugar do arremessador está o canhoto mais temido de toda a Green Hills. O Sonic também. Tá bom, foca, Sonic. Se ganhar, vai ser o garoto mais amado de Green Hills. Rebate para o cara à esquerda. Ele vive no mundo da lua. Ah, eu não aguento esse cara. Sonic, rebatedor! Sonic, rebatedor! Faz o swing! Sonic, rebatedor! Eu pego, eu pego, eu pego! Eu não peguei. Faz o familã! Vamos ver. Solvo! Ah, é! É isso aí! É! Eu consegui! Vocês viram? Eu consegui! Consegui! Eu sou sozinho. Totalmente. Pra sempre. E aí, eu pegoi. Acho que ninguém viu essa explosão azul gigante, né? Oi, Wade. Oi, e aí, Tom? Ah, é o Wade. O que está acontecendo? Caramba, eu acho que acabou a luz. Jura? Estamos sem luz e agora a cidade inteira está surtando. O que eu devo fazer? Ok, relaxa. Você respira fundo, liga para o Gil, vê se ele localiza o problema, depois liga para o Zim e vê se ele consegue levar o gerador dele para o supermercado para a comida não estragar. Ligo para o Zim? Antes do Gil? Ligo para o Gil? Alô? Eu já te ligo. Peraí, 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 alô, as instruções já acabaram? Tá bom, beleza. Você consegue. Qual foi a primeira coisa que ele te mandou fazer? Tá bom, relaxar. Há 20 minutos, uma explosão de energia acabou com a eletricidade em todo o noroeste do Pacífico. O que sabemos? Nossa suposição foi um pulso eletromagnético. Mas pulsos eletromagnéticos não têm esse tipo de poder. A NASA já excluiu o que é dele, meteoro e erupção solar. O departamento de energia disse que não foi um defeito na usina elétrica. Ah, bom, parece que somos muito bons em definir o que não foi. Isso pode ser o início de um ataque bem maior. Eu sugiro envolvermos a infantaria na história. Não, 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 não. Isso precisa de uma mente muito mais sofisticada. Alguém que entenda de tecnologia. Quer mandar um cientista? Mas não um cientista qualquer. Um cientista com atitude. O senhor não está sugerindo o que eu estou pensando. Eu sei, ele é meio estranho. Estranho? Não, não, nem pensar. O cara é a instabilidade de pessoa. Mas também é brilhante. Cinco PHDs que iam acima da média e os drones do homem são revolucionários. Tem certeza de que ele daria conta? Ele tem um histórico perfeito de missões. Lembra do golpe no Paquistão? Não. Ou da rebelião no Azerbaijánistão? Isso nem é um país. Exatamente. E deve agradecer ao Robotnik por isso. Eu não acredito que você vai envolver esse maluco na história. Eu também não. Mas não temos escolha. Weis. A CIDADE NO BRASIL